Review do gel de limpeza facial Eucerin Dermo Pure Oil Control é um produto excepcional para quem busca uma solução eficaz no controle da oleosidade e no combate à acne. Este gel de limpeza possui uma fórmula sem sabão e contém 6% de tensoativo anfotérico, que proporciona uma limpeza profunda e suave ao mesmo tempo. Ideal para peles oleosas e propensas à acne, ele remove eficazmente as impurezas e a maquiagem, deixando uma sensação de limpeza, refrescância e maciez na pele. Os estudos clínicos e dermatológicos comprovaram a alta eficácia e tolerabilidade deste produto, garantindo que ele não obstrua os poros, não comedogênico. Ao reduzir a oleosidade e auxiliar no combate à acne, este gel de limpeza se torna um aliado indispensável na rotina de cuidados com a pele oleosa. Obrigado. 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 Obrigado.